Estamos de volta para mostrar que drogas foram apreendidas no bairro São José. Confira como foi no caso de polícia. A apreensão aconteceu na tarde desta quinta-feira, quando a polícia militar fazia patrulhamento ostensivo pelo bairro São José. Os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita, que quando percebeu a aproximação da viatura, fugiu, mas deixou para trás uma sacola cheia de drogas. Dentro da sacola havia 47 pinos de cocaína, 60 pedras de craque, 4 bochas de maconha e uma bola de rachixe. Um cão farejador também indicou a presença de mais drogas no terreno onde o suspeito estava. Os policiais realizaram buscas pela região, mas ninguém foi preso. A polícia ressalta a importância da participação da população com denúncias através do Disque Denúncia 181. Lembrando que não é preciso se identificar. Cecília Rodrigues para o Jornal Guarapari.